Para mim, o significado de mãe é muito importante, porque isso me impulsionou quem eu sou hoje. Eu fui mãe muito nova, eu fui mãe com 17 anos. E era um mundo de muitos desafios. Você imagina hoje, minha filha está com 35 anos, então, muitos anos, era muito difícil naquela época você ser mãe muito nova. Fora os preconceitos, as dificuldades que tive com a família, com a sociedade. E, diante disso, das lutas que eu tive, eu, num momento de muita agonia, de muito desespero, até pela minha imaturidade também, eu lembro até hoje desse momento, o dia que eu estava com a minha filha no meu colo, e eu gritei e chorei, abraçando muito ela. E eu abracei e falei, um dia você vai ter orgulho de mim. E foi isso que me impulsionou a ser essa mulher hoje, que eu sou forte, guerreira, dedicada. E sempre com esse pensamento de que meus filhos nunca se envergonhem de mim como mãe, como pessoa, como profissional, como esposa. Não que eu tenha que ser perfeita, pelo contrário. A palavra perdão, desculpa, foi mal, errei, nas gírias dele, sempre está presente na minha casa. Mas eu sempre procuro que tudo que eu faço, meus filhos possam ter orgulho da mãe que eles tiveram. A palavra perdão, desculpa, foi mal, errei, nas gírias dele, sempre está presente na minha casa. A palavra perdão, desculpa, foi mal, errei, nas gírias dele, sempre está presente na minha casa. A palavra perdão, desculpa, foi mal, errei, nas gírias dele, sempre está presente na minha casa. A palavra perdão, desculpa, foi mal, errei, nas gírias dele, sempre está presente na minha casa.